Estudar o holandês, comecei a entender o holandês, só que eu não conseguia me comunicar muito bem Eu ouvi quando uma me chamou de puta E aí, meus queridos milionários e minhas amigas e meus amigos Estou aqui de novo pra contar uma curiosidade pra vocês Primeiro, o povo acha que por eu morar na Azoropa, na Holanda Nada me acontece, nada, sabe, é a coisa mais assim, extraordinária da face da terra Mas vamos agora tirar essas dúvidas, porque eu recebo sim mensagens de pessoas dizendo assim Ai, eu acho que por tu morar aí, deve ser assim, sabe, aquela coisa, você não tem discriminação É um monte de coisa que o povo fala Aí eu vinha passando por uns, sabe, uns momentos que eu disse, não gente, eu tenho que contar Porque semana passada eu passei por uma que eu disse, essa eu vou ter que contar no vídeo Deixa eu contar desde o começo Conheci meu careca, me trouxe pra cá Aí começa Ele falou pra todo mundo aqui na Holanda que tinha conhecido uma brasileira Que blá blá blá, pros amigos deles, que ele tinha tantos amigos, gente Mas tantos amigos Que vocês vão ficar agora a beijo das histórias que eu vou contar pra vocês Aí, né, passou-se o tempo Chegou a ouro da brasileira chegar na Holanda Cheguei aqui, não sabia falar perrenga de nada A única coisa que eu sabia falar era How are you e what's your name? Só isso Graças a Deus, meu marido é uma pessoa muito inteligente Que ele disse Você vai aprender a falar o inglês Nesses três meses que você estiver aqui Eu não preciso aprender a falar o português Você vai falar com os meus amigos Você vai falar com os meus pais Você precisa aprender inglês Comecei, né, a aprender a falar inglês O primeiro dia que eu cheguei é aquele, sabe, aquele encanto Você tá com a pessoa que você escolheu pra viver a vida toda Vai passar três meses Aí ele quer te apresentar pra todo mundo Ele quer te apresentar pros pais, pros amigos Eu vim de uma cidade calorenta O calor, meninota, mas óbvio aqui dentro Não sabia nem o que era casaco, gente Eu não sabia nem o que era frio Então eu não tinha nada Eu não tinha roupa de frio Eu trouxe tudo que era de verão Eu trouxe no inverno aqui de fevereiro, né Caindo neve Quando eu chego em casa, gente, tem um monte de roupa Mas sabe, um monte de roupa Sacos e sacos e sacos de roupa Eu não sei o que passou pela cabeça do meu marido Aí ele me deu e disse assim, tá aqui, ó Todas essas roupas são roupas de inverno Aí eu, tá, ah, legal Fui procurar, achei umas roupas bacanas Umas roupas legais Até porque, meu amor, eu tava, sabe, magérrima, magrérrima Cara de Gisele Quando eu cheguei aqui na Holanda Era bem magrinha E tudo cabia Tudo era bonito, sabe E não sei vocês Mas aqui na Holanda Quando o povo, sabe Diz assim, você é da onde? Brasileira É aquele sorriso Ah, brasileira E as amigas do meu marido Já sabia, tá vindo uma brasileira aí, né Hum, vamos ficar de olho Hum, seríssimo Porque hoje eu não tenho amizade com umazinha delas Porque eu peguei trauma Trauma de todas Aí, o que que acontece, meu amor? Conheci os amigos do meu marido Conhece lá Conhece cá Conhece tarará Eu vou contar só isso aqui pra vocês Porque o que eu passei semana passada Eu fiquei assim De boca aberta Aí Era Vim pra cá Tinha uma festa pra ir Como eu não tinha roupa De inverno E eu achei umas roupas Legalzinha ali Naquele monte de roupa Que meu marido arrumou Não sei da onde Eu peguei uma saia Ai, essa saia é tão bonita Vou vestir essa saia Eu lembro como hoje Era uma saia quadriculada Vermelho Com... Quadriculada Tá? Vermelho, preto, cinza Era uma saia bonitinha Tipo aquelas escolares Coloquei a saia Coloquei uma camisa igual a essa Me arrumei Bem bonitinha Que eu tava com cara de gesé De magra e linda E fui pra essa festa Gente Foi uma das Piores experiências Que eu já passei Eu não sei o que Meu marido tinha na cabeça Agora vocês vão saber o porquê Eu chego nessa festa E aí Vai Apresento os amigos Já conhecia Mas aí de novo Que eles tem o negócio De apresentar Aí tá, né Aí uma vira pra mim E diz Ai Você Tá tão bonita Você está tão bonita Eu sei de quem é essa roupa Gente É essa cara que eu fiz aqui Eu fiquei assim O que? Eu dei O que? É Essa saia é minha Agora Agora imagina Com que cara Eu fiquei Imagina O que eu queria fazer Com meu marido Empurrar ele da parede Da sala Ó Imagina como foi Que eu fiquei Eu já Eu soube disso depois Que muita delas Disseram assim ó Porque eu comecei a estudar O holandês Comecei a entender O holandês Só que eu não conseguia Me comunicar muito bem Eu ouvi quando uma me chamou de puta Sabe Me chamou disso Eu disse O que? Mas aí eu Aí eu fui pegando trauma delas Sabe Trauma de holandesas Trauma de De passar Sabe De discriminação Por algumas pessoas Aí vocês Peraí Peraí Aí vocês dizem assim Como é que teu marido fez isso? E eu cheguei em casa Perguntei dele De quem eram aquelas roupas Ele disse Ah era das minhas amigas Porque Ela Eu disse pra elas Que você vinha pra cá Que você não tinha Que a gente ia comprar roupa Elas se ofereceram pra dar pra você Mas tinha essa vaca No meio das amigas dele Que não vou generalizar Que todas eram assim Que ela fez questão De dizer E ela falou E foi ela que disse Que eu era puta Disse que Eu só tava aqui por dinheiro Disse que Na primeira oportunidade Eu ia arrumar outro macho Sabe E E você Você ainda Continua Alguma das vezes Passando Por algumas Discriminações Não são de todas as pessoas Porque eu não posso generalizar Mas tem umas pessoas Que como eu falei No vídeo passado Ou no vídeo que vem Elas querem tirar A sua luz Acabar com você Por causa da sua alegria Por causa de você Ser diferente Ou até porque você é bonita Né amiga Querendo ou não Porque se eu não me achar bonita Quem é que vai me achar Gente Eu joguei todas as roupas fora Todas Eu disse Eu disse Eu não quero mais uma porcaria Dessa daqui Eu não aceito mais nada De ninguém E sabe Muitas das vezes Quando acontece isso Com você Você tem que ir lá E fazer O que? Não ficar chorando No canto Vencer Batalhar Foi aí que eu coloquei Na minha cabeça Que eu ia aprender Esse holandês E eu ia entender Tudo O que esse povo fala Pra que eu não ficasse Sendo Sabe Piada Pra eles Aconteceu Que a semana passada Uma das amigas Do meu marido Essa menina Eu não vou Não vou dizer Que ela é uma pessoa má Não Foi assim Uma forma Ela falou Bem abertamente Bem abertamente Mas Foi assim Eu quis Eu entendi O que ela quis dizer Mas Sabe Veio lá atrás Essa situação Que passou comigo Ela disse assim Nossa Literalmente Ela falou assim Nossa Eu achava Na minha cabeça Que pessoas Do sul da América Ou da África Ou de outros países Pobres Eram burros Mas você É muito mais Inteligente Do que eu Você está Muito mais A frente Do que eu E eu olhei Para ela E disse Você realmente Acha Que a gente É muito Idiota Porque Acha Que Da onde Eu vim Não havia Computador Ou eu nunca Fui para a escola Aí ela pulou Aí ela pulou E disse Não é isso Que eu quis dizer Eu disse Eu sei O que você Quis dizer Eu não te culpo Por isso Porque muitas Pessoas Acham que Porque você Veio de um País Sabe Um país Pobre Um país Mal desenvolvido Por muita Corrupção Você é burro Idiota Ou puta Alguma coisa Dessa Ela ficou De cara No chão E o que eu Quero dizer Aqui para vocês Que Não importa Onde você Vá Você sempre Vai sofrer Discriminação Ou pequenininha Ou grande Não interessa Você sempre Vai sofrer Discriminação Mas não deixa Que nada Dessas coisas Venha te abalar Para te botar No canto Para te botar Triste Para te botar Ai meu Deus Falaram isso de mim Não Cresça Apareça Seja você Mesma Não deixe Que ninguém Te bote Para baixo Por você Ter usado Uma roupa Infelizmente Que eu Usei uma roupa De uma pessoa Que Ai meu Deus Mas isso Me incentivou A crescer E por Eu já falei Esse vídeo Aqui para vocês Teve uma vez Que eu quis tirar Minha carteira Meu próprio marido E outras pessoas Disse que eu nunca Jamais iria conseguir E ai Passei todas De primeira E hoje Eu bato no peito Digo assim Enquanto Muitos dos holandeses Que nasceram aqui Passam Cinco Seis Sete vezes Para passar E eu passei De primeira E falando Que é a língua Deles Então Nada é impossível Para aquele Que crê Então se você Crê Você crê Que consegue Então vai lá Amiga E faça Não deixa Ninguém Te colocar Para baixo Não deixa Ninguém Querer dizer Que você É isso Ou aquilo Sabendo Que você Não é E mesma Coisa Gente Perdoe Sinceramente Gente Perdoe Não deixa Que essas Coisinhas Aí Por exemplo A amiga Dele Que me falou Achou Que eu era Puta Disse Que eu era Puta Gente Ela pagou Com a própria Língua Porque Eu já estou Treze Anos Casada Até hoje Eu estou Aqui Ela já Se separou Meu amor Tá Então As pessoas Engolem Tá E viram Que eu não sou Essa pessoa Que ela imaginava Que eu fosse Essa mesmo Se desvalorizou Dizendo que Eu estou Muito mais À frente Dela Do que Ela achava Que poderia Estar Na minha frente Então Então Pessoal Estude Não deixe Que ninguém Te bote Para baixo Dizer Que você Não é Que você Não pode Que você Não consegue Então Esse relato Que eu quis Falar Aqui Para vocês É que Todo dia Eu como Um leão Todo dia Eu não deixo Ninguém Querer me Colocar Para baixo Porque Querendo ou não Pessoal Você está Num país Que não É seu Você pode Até falar Perfeitamente O holandês Os holandeses Me entendem Tudo Mas Tem um sotaque Eles sabem Que eu não sou Daqui E toda vez Pergunto De onde você É O que você Fez Como você Chegou Aqui Sabe Toda vez Eu tenho Que contar A mesma História Então Eu quero Falar Para vocês Eu não Abaixo A minha Cabeça Sou Feliz Aqui Agradeço A Deus Eu não Quero deixar Esse vídeo Como se Eu não Gostasse Daqui Amo Por Viver Aqui Minha Família Está Aqui E Só Que Eu como Leão Para que Eu não Venha Ser Comida Então Vocês Que querem Vim morar Fora Do País Aprendam Uma Coisa Vocês Têm Que Tentar Ser O Melhor Possível De Vocês Mesmo Não Querer Passar Na Frente De Ninguém Mas Mas Querer Mostrar Mostrar Você Mesmo Que Você Pode Que Você Consegue Que Você É E Nunca Deixar Que Ninguém Te Coloque Para Baixo Dizer Que Você É Isso É Aquilo Ou Aquilo Outro Não Seja Forte Continue Porque Por mais Que Eu Tenha Levado Pedrada Coração Estou Eu Aqui Em pé Dizendo Que Eu Consegui Que Eu sei Que Eu Posso Naquele Que Me Fortalece Que É Deus Porque É Só Ele Que Me Fortalece Só Ele Que Me Ajuda E Só Ele Que Vai Continuar Me Ajudando Tá Amor Meu marido Amo De coração Foi Infelizmente Foi Uma forma Dele Querer Me Ajudar Mas Sabe Eu Não sei O homem Teve Essa Ideia Mas É Isso Que Eu Queria Desabafar Para Vocês Dizer Para Vocês Que Nem Tudo É Mar de Flores Mas A gente Constrói Sim Um Jardim Aonde A gente Quer Tá Meu amor Um beijo A todos Vocês Se você Gostou Desse Vídeo Dá Um like Compartilha Se inscreve No canal A gente Se vê Na próxima Vez E me Segue Lá No Instagram Um beijo A todas E Tchau Tchau